Música Nossa, parece mesmo, olha Meu Deus do céu, cadê o tomadinho? Olha aquele negócio, tá vendo? Pera, pera, eu perdi, peraí, vou buscar outra vez, não, sai fora, não, não, caiu, peguei, 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 peguei Aí se você for para o Globo Repórter, aí parece o... Acabou, isso daí é um avião inclinado, Márcio É um descovoador mesmo, gente, pelo amor de Deus É um descovoador mesmo, gente, pelo amor de Deus É um descovoador Que avião inclinado o quê? É um descovoador É um descovoador Olha isso, Renato Cadê o danado, perdi Olha que eu te tomo Cadê? Ele sumiu Achei Achei Achei, perdi o trafí, não aguento Ah tá muito longe, peraí Não, 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 não sai Você não sabe filmar isso? É a música. Agora é a amadora. A gente vai filmar. É um disco voador mesmo. Deixa eu filmar. Olha aí, ele tá subindo. Puta que pariu. É o quê? Um disco voador. Ai, cacana. Opa! Falta! Aperdi. Não, ele sumiu, né? Olha lá. Sumiu? Olha lá, tá tranquilo. Meu Deus, que gracinha. Era um disco voador mesmo. É o mesmo lá na televisão? Pera. Ai, cacana. Olha lá, olha lá. Você sabe aproximar a imagem? Sei, sei, sei. Mas era muito distante. Ah, tentava um pouco. Disco! Aperdi. 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 Mas era um disco voador. Escuta a gente, né? Lá em cima, ó. Aperdi. Bem lá em cima, né? Ali, ó dentro das ruas. É, dentro das ruas. Aperdi. 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 Olha, ele está mudando de um outro jeito. Olha, ele mudou. Ele mudou. Olha, ele está mudando. Olha, ele está mudando. Ele mudou tudo. É. Ai, querido. Será que ele quer pegar a gente? Ele ficou de gravar de novo. Olha. A mãe ligou. Eu falei que ela não queria ver. Olha. Não, ele está. Ele está mudando. Olha. Ele muda, gente. Olha. Ele mudou. Olha. A pessoa que virou sim. Olha. Olha. Puta merda. Que lindo. Olha. Ele mudou. Olha. Olha. Mas olha, ele muda. Parece... Ele muda. Ele está fazendo um círculo. Ele está fazendo um círculo. Ele vai passar por cima. Aproxima a imagem. Aproxima a imagem. Aproxima a imagem. Parece uma grande aranha, né. Irmão. Perdi, perdi! Perdi! Deixa eu pegar! Aqui! Pegou?